É, eu sei, faz tempo que eu não gravo Jurassic Craft, né, mas enfim E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic Craft, né, o último episódio É, episódio 31, que na real não contem, né, como sendo um episódio da série em si Mas sim, seja um episódio voltado, né, pro tour, né Porque eu não consegui, é, colocar o mapa pra download, eu tentei É, e o da Roland não está aqui comigo, né Eu até pensei em fazer um, meio que uma machima, né, com ele, mas enfim, não deu Então assim, aproveitei o vídeo, foi muito bom ter convido com vocês E é isso E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí